Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Ana Camargo E hoje eu venho aqui abrir o coração, conversar com vocês, contar de coisas novas que estão acontecendo na minha vida Para que os próximos vídeos do canal você esteja contextualizado Para quem não está entendendo do que eu estou falando, eu fiquei um tempo afastada do canal E durante esse tempo muita coisa aconteceu E nos últimos meses aconteceram coisas mais especiais ainda Que vão dar um rumo diferente, talvez, dos meus vídeos aqui Porque está dando um rumo diferente da minha vida Por isso eu achei interessante vir aqui em um vídeo explicar todo esse motivo especial Que já pode servir de spoiler do que vem por aí nos vídeos aqui do canal E aí, está curioso para saber? Você já viu, né? No título desse vídeo Pois é, gente, eu vim aqui contar para vocês que eu sou a mais nova aluna do curso Makeup Academy Da Renata Mais, quem aí já conhece? Renata Mais é uma youtuber muito famosa aqui no YouTube Que eu acompanho desde quando ela era bem pequenininha Mas a Renata cresceu muito e tem mostrado no canal dela Muitas coisas interessantes do universo da maquiagem Porque ela é maquiadora profissional, ela estudou lá na Austrália Eu vou deixar o link do canal dela aqui, caso você não conheça Mas a Renatinha é muito querida aqui no YouTube Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo aqui conhecem E a Renata tem uma história de vida super legal E ela acabou, o ano passado, fundando uma escola de maquiagem online O Makeup Academy Eu estou inscrita e já estou cursando a terceira turma do Makeup Academy Que atualmente é considerada a maior escola de maquiagem online da América Latina Ela proporciona para nós um diploma internacionalmente reconhecido O que quer dizer que em poucos meses eu vou ser uma maquiadora profissional Isso não é demais, gente? Bom, vamos lá às histórias Isso aconteceu de forma bem repentina na minha vida Não é algo que eu planejei, pelo menos para agora Mas a maquiagem tem um significado muito importante para mim Especial já há muito tempo E por isso, isso se tornou tão especial para mim neste momento da minha vida Nessa hora em que eu estou vivendo várias coisas novas Eu estou recomeçando várias coisas na minha vida em um lugar diferente E surgiu essa oportunidade preciosa que eu agarrei com todas as forças Assim que essa oportunidade apareceu e eu resolvi junto com meu marido Junto com as pessoas que eu gosto Que eu realmente ia ingressar nesse novo projeto de vida Eu mergulhei num universo totalmente novo para mim Eu estou totalmente imersa no universo da beleza e da maquiagem Totalmente interessada, empolgada e animada para aprender tudo o que eu puder aprender E me dedicar absorvendo tudo o que está disponível para mim Sobre maquiagem, que é uma coisa que eu amo E a minha história com a maquiagem é especial Porque fez muita diferença na minha vida Num momento bem difícil Que foi quando eu cheguei à obesidade mórbida Vocês que estão aqui comigo conhecem a minha história de emagrecimento Mas eu vou liberar aí uns vídeos que falam sobre a minha história de emagrecimento Para quem quiser conhecer mais Mas eu cheguei na obesidade mórbida E eu encontrei na maquiagem um escape, um refúgio Algo que eu poderia usar para mudar aquela situação de tristeza Que eu tinha comigo mesmo por causa da gordura Modificando, melhorando a minha aparência através do meu rosto E eu lembro que era como uma terapia para mim É ali que eu me liberava É ali que eu conseguia modificar alguma coisa de imediato Alguma coisa para melhor Já que a gordura eu não conseguia mudar nada Então a maquiagem me ajudou muito nesse sentido Apesar de uma autoestima muito destruída Foi ali na maquiagem que eu tinha os meus momentos de alegria Em que eu conseguia olhar para mim de um jeito diferente Depois que eu dei início à minha jornada de emagrecimento A vontade de me cuidar De me sentir cada vez melhor Foi aumentando a cada dia Isso é uma coisa natural Para quem começa a emagrecer A se redescobrir Porque é isso que vai acontecendo O autoconhecimento vai aumentando em nós E eu seguia buscando, tentando aprender Mesmo que de forma amadora Para aplicar essa maquiagem em mim E tentar cada vez me sentir um pouco melhor Durante esse caminho do emagrecimento A possibilidade de me profissionalizar através do Makeup Academy Surgiu no início de dezembro Quando eu vi que estava rolando um workshop gratuito Da Renata Mais Ela preparou um workshop lindo E liberou na internet Para que as pessoas conhecessem um pouco do Makeup Academy Um gostinho do que estava por vir Como eu disse no início do vídeo Eu já acompanho a Renata há muito tempo Eu sempre gostei muito dos vídeos de maquiagem dela Muitas das coisas que eu sei Foi que eu aprendi E a Renata mostrou nesse workshop Todo o profissionalismo dela E convenceu todo mundo que fez esse workshop Quanta coisa boa ela tem para passar para nós Então eu fiz aqueles dias de workshop Fiquei totalmente apaixonada E fiquei enlouquecida para fazer esse curso Pensei, pensei, fiquei agoniada Conversei com o marido Planejei até que deu tudo certo Fui lá, fiz a minha inscrição E eis que eu estou inscrita Eu faço parte da turma Pink Do Makeup Academy 3 3.0 Faço parte da terceira turma Que começa agora, essa semana As aulas oficiais do curso Começam agora em janeiro E tem a duração de 6 meses O curso é muito bem estruturado Tem mais de 180 horas de curso É muito bem estruturado Com exercícios, com provas Com tutores que nos acompanham A Renata nos acompanha pessoalmente Muitos exercícios Uma estrutura muito legal mesmo Eu estou aqui com o meu fichário Que eu mesmo que montei Eu mostrei nas redes sociais Algumas pessoas perguntaram Se eu ganhei isso e não Eu fiz o meu fichário Porque eu gosto de escrever Então eu estou aqui Imprimindo algumas coisas Vou mostrar um pouquinho para vocês Do material Mas a Renata oferece Um material muito rico Para a gente não perder nada E eu faço a minha parte Faço as minhas anotações Os meus exercícios E está sendo muito legal Gente, eu estou amando Estou muito feliz Estou muito empolgada Cheia de planos Então assim, com certeza Nós vamos ter muitos vídeos De maquiagem Nesse canal Eu vou mostrar para vocês A minha evolução Eu vou maquiar as amigas Ai, vai ser muito gostoso Gente, abriu assim Um leque de esperança Para mim De um futuro diferente De tudo que eu vivi até hoje Com esperança De coisas melhores De coisas maiores Sabe? Um universo bonito De alegria De transformação Sabe? Eu acho que tem tudo a ver Comigo a maquiagem Essa vontade que eu tenho De ajudar as pessoas De fazer as pessoas Se sentirem melhor Gente, a maquiagem Vai muito além De apenas passar uma cor no rosto Ela pode transformar Ela pode... Ai, é muita coisa boa É muita coisa maravilhosa Com certeza eu vou vir Com mais assuntos sobre isso Sobre o significado da maquiagem Para mim Para você Para todas as pessoas Os homens que estão assistindo aí Para as suas mulheres Para as mulheres da sua vida Com certeza é um universo Que dá para explorar Muita coisa Muita coisa mesmo E nós vamos estar Compartilhando Essas coisas aqui também Tá bom? Então é isso A novidade é essa Eu espero que vocês tenham gostado Quero saber de vocês O que vocês acharam aí Da novidade De Jana maquiadora Vamos ter novas hashtags Aí também Para a gente acompanhar Essa nova trajetória Já está rolando lá Um make up By Jana Camargo Tem Jana Camargo Maquiadora Vocês fiquem de olho Aí nas hashtags Nas redes sociais Snap Que eu estou compartilhando tudo Dando dicas de produtos Baratinhos Que eu estou comprando E eu quero saber de vocês Quais vídeos Relacionados a esse curso Que vocês gostariam Que eu fizesse para vocês Eu aqui dando a minha opinião Contando Mostrando Conta para mim Eu vou adorar saber Vou adorar ter essas ideias Aí junto com vocês E poder fazer vídeos Muito legais Tá bom? Então Vejo vocês aqui No comentário Um grande beijo Para todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau